Alessandra se separou do espanhol e voltou para Saracuruna e se encontrou com amigos de infância. Uma delas era a Bartira, a mandante do crime. Bartira, por inveja e cobiça de seus bens, tramou a morte de sua melhor amiga com os dois indivíduos, Carlos Alberto e Misael Bartira, e fez a proposta a Carlos Alberto para assassinar Alessandra. Bartira pagou a quantia de mil reais para o mesmo comprar a arma e uma garrafa de gasolina, e alegou que vinha sendo traída pelo seu marido com Alessandra. Acreditando na história, Carlos Alberto fez a proposta para o servente Misael, de que imediato aceitou sendo recompensado por 350. Na data do dia 7 de 6 de 2004, Alessandra foi assassinada em uma emboscada com três tiros na cabeça por Misael, e teve seu corpo carbonizado para dificultar o reconhecimento. Bartira e Carlos Alberto assistiram todo o crime. Um dia após, Bartira adentrou para a residência de Alessandra, e só sairia quando fosse presa, o que aconteceu dias depois. Logo em seguida, Carlos Alberto também foi preso, e Misael ficou foragido por 10 anos, e foi capturado em 2014, e atualmente se encontra preso no Rio de Janeiro. Bartira e Carlos Alberto respondem o processo em liberdade.